Vamos ver aqui a previsão de chuva na Bahia, hoje, segunda-feira, 22 de abril de 2024, por volta da zero hora. Temos previsão de chuva aqui para Teixeira de Freitas, Elnápolis, Ilhéus, Vitor da Conquista, Jiquié, Salvador, Ipirá, Serra Holândia, Senhor do Bom Fim. Vamos ver a previsão agora por volta de uma hora da madrugada. Temos também previsão de chuva aqui para Teixeira de Freitas, Elnápolis, Ilhéus, Jiquié, Salvador, Ipirá, Serra Holândia, Senhor do Bom Fim, chegando aqui próximo de Euclides da Cunha. Aqui na região de Senhor do Bom Fim, vou dar uma ampliada aqui para vocês verem, vai ter bastante chuva aqui nessa região aqui, Andorinha e Piaus e também Itiúba. Vamos ver a previsão de chuva agora por volta das duas horas da madrugada. Temos previsão de chuva aqui para Teixeira de Freitas, Elnápolis, Ilhéus, Jiquié, Salvador, Ipirá, Serra Holândia, Senhor do Bom Fim. Vamos ver a previsão de chuva por volta das três horas da manhã. Temos previsão de chuva para Teixeira de Freitas, Elnápolis, Ilhéus, Jiquié, Salvador, Ipirá, Serra Holândia, Senhor do Bom Fim. Aqui também Remanso, Chique Chique. Vamos ver a previsão de chuva por volta das quatro horas da manhã. Temos previsão de chuva para Teixeira de Freitas, Ilhéus, Jiquié, Salvador, Ipirá, Serra Holândia, Remanso. Temos também previsão de chuva para cinco horas da manhã em Teixeira de Freitas, Ilhéus, Jiquié, Salvador, Serra Holândia, Senhor do Bom Fim. Previsão de chuva agora por volta das seis horas da manhã. Temos previsão de chuva aqui em Teixeira de Freitas, Salvador, Jiquié, Serra Holândia, Senhor do Bom Fim. Vamos ver a previsão por volta das sete horas da manhã. Temos previsão de chuva em Teixeira de Freitas, Elnápolis, Ilhéus, Jiquié, Alagoinhas, Ipirá, Serra Holândia, Elquires da Cunha. Essa região aqui próximo da fronteira com o estado de Sergipe. Vamos ver agora por volta das oito horas da manhã. Temos previsão de chuva para Teixeira de Freitas, Elnápolis, Vitória da Conquista, Caculé, Livramento Nossa Senhora, Jiquié, Ilhéus, Salvador, Alagoinhas, Ipirá, Serra Holândia, Senhor do Bom Fim, Euclides da Cunha. Vamos ver a previsão de chuva por volta das nove horas da manhã. Temos previsão de chuva para Teixeira de Freitas, Elnápolis, Ilhéus, Caculé, Livramento Nossa Senhora, Jiquié, Salvador, Alagoinhas, Ipirá, Serra Holândia, Senhor do Bom Fim, Euclides da Cunha, Remanso. Vamos ver a previsão de chuva por volta das dez horas da manhã. Temos bons volumes de chuva para Teixeira de Freitas, Elnápolis, Vitória da Conquista, Jiquié, Ilhéus, Livramento Nossa Senhora, Salvador, Alagoinhas, Ipirá, Serra Holândia, Euclides da Cunha, Senhor do Bom Fim, Cristópolis, Luiz Eduardo Magalhães, Mancidão, Chiquichique, Remanso. Vamos ver a previsão de chuva por volta das onze horas da manhã. Temos bons volumes de chuva aqui em Teixeira de Freitas, Tatecolorido, Elnápolis, Vitória da Conquista, Caculé, Ilhéus. Ilhéus mesmo é muita chuva, com risco de deslizamento, de terra, alagamentos. Temos previsão de chuva aí para Salvador, Alagoinhas, Serra Holândia, Senhor do Bom Fim, Euclides da Cunha, Luiz Eduardo Magalhães, Remanso. Vamos ver a previsão de chuva por volta de meio-dia. Temos bons volumes de chuva em Teixeira de Freitas, Elnápolis, principalmente aqui entre Ilhéus, Jiquié e Salvador. Está bem colorido o mapa. Aqui também Alagoinhas, Euclides da Cunha, Senhor do Bom Fim, Luiz Eduardo Magalhães. Ampliando aqui o mapa só para a gente ver algumas cidades importantes aqui, que está previsto chuva. Matuipé, Valença, Gandu, Camamum, Ituberá, Itacaré, Gongogi, Uruçuca, Ilhéus, Ibicaraí, a terra aí de Dantas, né? Conhecido como Carlão da Viola, previsão de muita chuva aí, né? Aqui também em Coraci, a terra do Cacau, Ipial. Então toda essa área aqui, muita chuva mesmo. Vamos ver a previsão de chuva por volta das 13 horas. Então às 13 horas, temos bons volumes de chuva em Teixeira de Freitas, Elnápolis, Ilhéus. Agora a chuva se concentrou mais aqui nessa região aqui de Jiquiel. Apliando aqui, vejam aqui quais são as cidades. Olha, Santa Inês, Jaguacuara, Itagi, Ipial, Valentim, Iguaí, Firmino Alves. Vamos ver a previsão de chuva aqui por volta das 14 horas. Temos bons volumes de chuva aqui aí, Teixeira de Freitas, Elnápolis, Ilhéus, Vitora da Conquista, Jiquié. Então essa grande área aqui aí, de Salvador até aqui o sul da Bahia, muita chuva mesmo. Vamos ver aqui agora por volta das 15 horas. Temos previsão de chuva em Teixeira de Freitas, Elnápolis, Ilhéus, Vitora da Conquista, Jiquié, Salvador, Alagoinhas, Ipirá, Serra Holândia. Então essa porção leste aqui também da Bahia, com bastante chuva e toda essa área daqui. Vamos ver por volta das 16 horas. Temos previsão de chuva para Teixeira de Freitas, Elnápolis, Vitora da Conquista, Ilhéus, Jiquié, Livramento Nossa Senhora, Salvador, Alagoinhas. Vamos ver a previsão de chuva aqui por volta das 17 horas. Temos previsão de chuva aqui para Teixeira de Freitas, Ilhéus. Vamos ver a previsão de chuva por volta das 18 horas. Não temos previsão de chuva para o Estado da Bahia. Vamos ver aqui por volta das 19 horas. Não tem previsão de chuva no Estado da Bahia. Vamos ver aqui por volta das 20 horas. Temos previsão de chuva aqui para Salvador. Vamos ver aqui por volta das 21 horas. Temos previsão de chuva aqui para Salvador e Ilhéus. Vamos ver aqui por volta das 22 horas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o engenheiro Carlos Rodes. O nosso objetivo aqui do vídeo é manter vocês informados sobre a previsão de chuva a cada hora do dia. Temos previsão aqui de Salvador, Ipirá, Serrolândia. Vamos ver a previsão aqui por volta das 23 horas. Temos chuva aqui para Ilhéus, Salvador, Ipirá, Serrolândia. Só um aviso rapidinho pessoal, sempre que chegar o horário que agora eu vou estar postando os vídeos, ao invés de 15 horas, às 18 horas. Mas se porventura chegar às 18 horas e o vídeo não sair, vocês vêm aqui nessa aba comunidade do canal e dão uma olhadinha aqui nela. Porque aqui eu deixo os recados para vocês se acontecer algum imprevisto o vídeo não sair às 18 horas. Então sempre eu vou estar colocando aqui. Ampliando aqui o mapa pessoal, temos previsão de chuva aqui para Filadélfia, localidade de Nina Costa e Jailson. Temos também previsão de chuva aqui para Nordestina, Fazenda Sambambaia, localidade de José Carlos. Temos também previsão de chuva aqui para Serrolândia, Rompejibão, localidade de Raimunda. E também para Fazenda Algodão, localidade de Ilana. Lembrando aqui que Raimunda acertou os três números que eu deixei aí no vídeo. Mostrando com isso aí que Raimunda assistiu o vídeo aí do início até o fim. Ajudando o canal a crescer cada vez mais. Temos previsão de chuva aqui para Ribeiro do Pombal, que é a minha cidade. Peço a vocês pessoal que dê uma paradinha no vídeo, se inscrevam no canal para obter outros vídeos bons como este. E deixem um like no vídeo pessoal para fortalecer o canal. Pois quando vocês deixam o like aí no vídeo, o YouTube entende que o vídeo é relevante e começa a recomendar o vídeo para outras pessoas. Com isto vai me estimulando cada vez mais a produzir mais vídeo para vocês. Fazenda Árvore, Fazenda Cássio Sul, Poço, Povoado Alto do Manaim, localidade de Elias. Temos também previsão de chuva aqui para Feira de Santana. Temos previsão de chuva aqui para Salvador, localidade de Márcio Lima. Temos previsão de chuva aqui para Floresta Azul, localidade de Alexandre. Parabéns também Alexandre aí que acertou os três números que eu deixei aí no vídeo, mostrando que Alexandre assistiu o vídeo do início até o fim, ajudando com isso o canal crescer cada vez mais. Temos também previsão de chuva aqui para Ibicaraí, localidade aí de Carlão da Viola. As pessoas que desejarem saber a previsão de chuva de sua cidade com antecedência de sete dias, façam uma contribuição de apenas R$ 5,00 para o canal Engenheiro Carlos Rodes, onde você ajudará o canal a crescer cada vez mais e de brinde você ganhará a previsão de chuva com sete dias de antecedência para a sua cidade. Assim que fizer o Pix, mande um oi para esse número que aparece aí na tela, que é o número do meu zap também, e eu te enviarei a previsão via WhatsApp. Temos previsão de chuva também para Ibicaraí, localidade aí de Dantas, conheci também como Carlão da Viola. Temos previsão de chuva aqui para Itabatã, localidade aí de Ariane, como a chuva é leve, não tem risco de trovões. Temos também previsão de chuva aqui para Eunápolis, localidade aí de Dulce Gomes. Temos previsão de chuva aqui para União no Piauí, Divinópolis, localidade também aqui de Francisco Gomes. Temos também previsão de chuva aqui para Vitória da Conquista. Temos previsão de chuva aqui para João Dourado, povoado Gameleira, localidade de Nana Dourado. Atenção pessoal, eu peço a todos vocês que deixarem qualquer comentário nos vídeos, deixem também o nome da cidade de vocês, evitando assim que eu esqueça de falar a previsão de chuva da cidade de vocês. Temos também previsão de chuva aqui para Irecê, Lagoa Nova, localidade aí de Lulandim. Temos previsão de chuva aqui para Beritinga, localidade aí de Maria Edivalda. Temos previsão de chuva aqui para Central, localidade aí de Ednei Almeida. Parabéns aí para Ednei que acertou os três números que eu deixei aí no vídeo, mostrando com isso que assistiu o vídeo aí do início até o fim, ajudando o canal a crescer cada vez mais. Temos previsão de chuva aqui para o povoado Cajueiro, município de Serrinha, localidade aí de Adelso. Temos também previsão de chuva aqui para Serrinha, localidade aí de Sandro. Temos previsão de chuva aqui para Pedra Vermelha, localidade aí de Daniel Hércules. Temos previsão de chuva aqui para Santa Luz, localidade aí de Carlos Santos Xará. Parabéns aí para Carlos Santos que acertou os três números que eu deixei aí no vídeo, mostrando com isso que assistiu o vídeo aí do início até o fim, contribuindo para que o canal cresça cada vez mais. Temos previsão de chuva aqui para Itiúba, fazenda Jitirana, localidade aí de Luiz Carlos. Temos também previsão de chuva aqui para Conceição do Coité, localidade aí de Alda Guimarães e Dionísio. Temos previsão de chuva aqui para Iguitu, Ibipeba e também Velame, localidade aí de Castro Quintinho. Temos previsão de chuva aqui para Senhor do Bonfim, localidade aí de Pedro da Bicicleta. Temos previsão de chuva aqui para Carinhanha. Temos também previsão de chuva aqui para Barrocas, localidade aí de Argemira. Temos também previsão de chuva aqui para Piritiba, localidade aí de Reginaldo Lopes. Parabéns aí para o Reginaldo Lopes que acertou os três números que eu deixei aí no vídeo, mostrando que Reginaldo assistiu aí o vídeo do início até o fim, contribuindo para que o canal cresça cada vez mais. Temos previsão de chuva para Vazenoba, Jabuticaba, localidade aí de Aldo Ribeiro. Segunda-feira, 22 de abril de 2024. Compartilhem o vídeo com seus amigos para que juntos chegaremos aos 50 mil inscritos. Não tem previsão de chuva aqui para a cidade de Ibotirama, localidade aí de Divaldo Almeida. Parabéns aí para Divaldo, que acertou os três números que eu deixei aí no vídeo, mostrando que Divaldo assiste aí o vídeo do início até o fim, contribuindo para que o canal cresça cada vez mais. Não temos também previsão de chuva aqui para a cidade de Santana, localidade aí de Renato. Obrigado aí pessoal pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.